Essa maquete exposta no Parque Natural Municipal do Trabiju, em Pindamangaba, lembra em parte o espaço original das ocas que ficavam no centro da unidade, até 2018, quando o incêndio destruiu parte da estrutura. De lá pra cá, tudo ficou descoberto e apenas alguns painéis permaneceram como exposição. Esse daqui foi um espaço que na verdade foi projetado mais ou menos no ano de 2000, 2002, e ele tinha o intuito de fazer a recepção desses visitantes aqui. E no ano de 2018, a gente não conseguiu identificar exatamente a razão, mas teve uma ignição e acabou pegando fogo na estrutura de cobertura das ocas. A gente tinha uma exposição naquele momento e o fogo acabou consumindo tudo isso que estava ali. Mas a partir de agora, tudo deve ser reconstruído. De acordo com a secretária de meio ambiente, o projeto vai ser dividido em etapas e conta com recursos municipais. Nesta primeira etapa, nós estamos reconstruindo a estrutura com a fundação, os pilares e a cobertura, colocando nesse momento uma nova cobertura, que é através de uma telha chamada shingle, ao invés do sapê que existia anteriormente e que foi um grande combustível para que o fogo se espalhasse ali no local. Em próximas fases, a gente vai prever a melhoria do banheiro, que tem já no local, mas ele não está em uso. Então, nós temos que fazer essa adaptação e aí também melhorar o pátio para que as pessoas possam circular pelo local. A área do Parque Trabiju foi adquirida pelo município em 1899, por conta do riacho Trabiju. Mas o local só se tornou efetivamente um parque municipal em 2001. Atualmente, o espaço conta com uma área verde de 600 hectares, tudo repleto de vegetação nativa da Mata Atlântica e com uma fauna rica, com espécies até em extinção. A gente tem algumas trilhas que a pessoa pode entrar, acessar cachoeira, algumas áreas que são destinadas a exposições e algumas outras áreas que a gente pede que o munícipe agende, o visitante agende, que os nossos colaboradores fazem um acesso, conseguem entrar dentro de uma mata mais preservada, onde a gente tem possibilidade de encontrar com mais animais, avistar mais animais, inclusive animais endêmicos, que são raros e que a gente tem a oportunidade de acabar visualizando aqui. Nós temos, na verdade, hoje catalogado mais de 200 espécies de aves. É uma quantidade muito significativa, além de mamíferos, anfíbios, e a gente tem algumas espécies bem raras, como sapim dourado, mão pelada, e algumas outras ali que são bem específicas do nosso bioma, onde a gente tem até visitantes internacionais que vêm exclusivamente para ver essas espécies. As obras iniciais devem ser concluídas no começo do segundo semestre com recursos municipais, mas as próximas fases do projeto seguem sem um prazo definido. Em torno de R$ 550 mil, aproximadamente, investidos nessa estrutura nova e com essa telha também diferenciada. Essa etapa que nós estamos começando vai durar quatro meses, e aí nós vamos estudar qual será a próxima fase a mais necessária, se nós vamos conseguir fazer com o recurso próprio da Prefeitura, com a nossa mão de obra, ou se de fato será necessária alguma contratação. Justifico que essa primeira fase, por ter uma questão muito mais técnica voltada à estrutura da cobertura, que hoje as ocas laterais que servem de sustentação da oca central, que é a maior delas e que tem um vão livre ali. Então isso necessitou de fato de uma contratação especializada. A ideia é que a gente traga cada vez mais acontecimentos para o parque, e que a gente possa dar o suporte necessário para a população, para os visitantes, visitarem não só as áreas naturais, mas terem contato com a educação, terem contato com todo esse bioma de uma forma acessível, até para quem não consegue acessar as trilhas.